Aplausos 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 Vendeu seu terno E até o santo Comprou fiado Tomou um gole João no mato Matando um gato Naquela tarde Lá vai um homem João bebeu toda a cachaça da cidade Bateu com força em todo o fundo Que ele via Gastou seu bolso Mas sambou desesperada Tomeu com festa Serpentine a fantasia Levou um tombo Bem no meio da avenida Desconfiado Que outro gole não vivia Dormiu no tombo E foi pisado pela escola Morreu de samba De cachaça e de folia Tanto ele investiu na brincadeira Pra tudo, tudo se acabar na terça-feira 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 Obrigado.